Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal GashotGamer, que está falando com vocês aqui é Felipe E mano, se você não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificação toda vez que for publicado um vídeo novo E é isso aí galera, bora continuar aqui com a nossa série de Layers of Fear Se eu não me engano esse aqui é o vídeo 5 Bora lá Paramos aqui Eu, ódio, mesmo agora, perdido, sozinho, desesperado Você sempre será um equívoco grotesco Termine isso Foi aqui que a gente parou E ali está o capítulo que vem agora E se você falhar? É isso aí mano, e se você falhar? Provavelmente nós vamos morrer Beleza, bora continuar aqui Tem alguma coisa escrita aí? Mano, já começa assim, véi Ignore-a É exatamente o que eu vou fazer Agora eu não sei se eu tenho que entrar aqui, mano Mano, eu vou passar reto, véi Não vou entrar lá não Ou será que eu entro, véi? Não sei, mano Mano, não vou entrar aí não, véi Não tem nada ali, pelo que eu vi Então bora seguir aqui A mensagem de dia é pra ignorar ela Então beleza Ah, provavelmente é outra parte daquelas portas Nossa, mano, cheio de desenho de criança aqui, véi Véi, eu vou nessa porta aqui, véi Ah Egoísta Deixa eu ver essa Delirante? Delirante Isso Nossa Já começa daquele jeito, mano Bêbado Não deu pra ver muito bem, galera Mais drunk é bêbado Nossa, mano Não tá sumindo as portas, véi Cadê as portas, mano? Olha ali Mano, eu vou sair daqui, véi Tem alguma parada aqui, véi Não, isso não é certo Prova de novo Não me dê aquele olhar O que fazemos quando falamos? Nós começamos a acabar Você é melhor do que isso Agora, senta e essa vez Vamos fazer isso perfeito Aí tá escrito ali Por que rosa? Não é uma pergunta É mais uma exclamação Por que rosa? E é isso aí, galera Bora lá Bora guardar isso aqui E continuar aqui Ah, mano Ursinho, mano Como eu tenho raiva desses ursos, véi Vêi, essa porra vai pular em mim, véi Na moral mesmo, véi Ele vai pular em mim, véi Tenho certeza Ah, fica aí, véi Ah, nossa, tem um chapéu aqui E aí, o que é isso? Espera Qual dia é isso? É sábado? Você quer dizer que eu... Ah, bem Por que você não veio e me pegou e me pegou? Deus do céu Você sabe como eu me pegou quando eu estou acostumado em meu trabalho Feliz quinto aniversário Isso aí, mano Graças a Deus esse urso não pulou em cima de mim Pissarro, mano Aquilo era um rato, véi Nossa, nem vi, mano É, eu já estou aqui, então eu vou para cá Acender aqui Puxar aqui Ver se tem alguma coisa aqui Bora lá Ah, é uma mulher grávida A mãe provavelmente dessa criança aqui está fazendo esses rabiscos Parece que a filha puxou o pai Mano, não, que era a última gaveta, é isso? Oh Crianças no casamento Guia de casamento Espere o inesperado O dia a dia mágico da paternidade O novo livro de Molly Pierce É obrigatório para pais que estão esperando seu primeiro filho E querem criar um ambiente feliz e saudável Para o bebê Peça agora e receba grátis um conjunto de fitas motivacionais Forte o bastante Volume 1 e 2 E é isso aí, mano Pura propaganda Não dá para girar aqui? Isso aí Pura propaganda Fecha aqui Mano Parou da sumir, véi As portas What the fuck, véi Me arrepiei Me arrepiei aqui, mano E essas setas tudo apontando para o meio, véi? Eu não vou pisar nesse meio aí não, véi Oh, rato grande e retalho, bicho Ah, claro que está trocado Como é que eu vou entrar lá? Eu não vou pisar nesse meio agora não Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima Mano Mano, tem umas setas estranhas em cima aí, véi Antes de entrar aí, mano Deixa eu ver só se aquela porta ali abre Não É lá mesmo Bora lá Continuar aqui Eu já estou amedrontado A tendência é piorar Mano Escuro demais, véi Ah, beleza Bora lá Nada aqui Nada aqui É, só tem duas gavetas mesmo Mano do céu Só falta agora a cadeira começar a mexer, véi Meu Deus Ah, é que é Eu ainda não sei se vai ser um garoto ou uma garota Pizarro Deixa alguma coisa aqui Não Ai Jesus o que foi isso WTF mano Rato piolento Careca Marcas de sangue Marcas de sangue O cabelo não é meu, onde estão as tesouras? É né, beleza Bom né, o cara tinha ratas até na cabeça Deixa eu só acender essa vela aqui Oh Que sarro Ó, tem uma nota aqui Eu tive que tirar a maioria das bonecas do quarto dela Estava ficando ridículo Você não pode simplesmente jogar presentes nela sempre que se sentir com o bar do porco Seja lá o que você sente Ela precisa de um pai, não de outra distração inútil Tô louco tio Mano, esse jogo tem uma história bem interessante Tem uma história assim bem macabra De dois pais que só sabem brigar Que provavelmente Que provavelmente não sabem educar um filho né Ou uma filha Que é o que tá aparecendo Agora não Agora não Deixa eu ver cá Mano, tem uma... Mano, tem alguma... Mano, tem alguma porra atrás de mim, véi Ai meu Deus Ai meu Deus Ó, tem uma peça aqui E agora Eu tenho que botar essa peça onde? Eu não vou apagar nada não, véi É só eu que tô ouvindo uns batimentos acelerando, véi Outra peça Outra peça, mano Ai, agora aconteceu Ai, agora aconteceu Ai, agora aconteceu Algumas vezes eu me pergunto por que eu mesmo me pergunto Hã Boa coisa que nós não investimos nisso O que? O que é tão engraçado? Um lugar estranho pra jogar damas, mano É só isso mesmo É só isso mesmo Ai, ai Vamos lá Entrar nesse quarto bizarro, mano Medo, véi Vê, namorou mesmo, véi Tô com medo desse jogo, véi Bora lá, mas bora continuar aqui Perto do arbisto de Mirtilo Na Angra Esmeralda Uma vez morou uma pata um tanto adoidada Ah, uma historinha Não contente somente pelos rios nadar Ela gostava Ela gostava de corações arrancar e fígados mastigar Ô louco, tio Ô louco Uma pata carnívora, mano Vê, foi esse pato que ele desenhou lá no escritório dele lá Ah não, ele foi Como é? Ele foi Peraí, mano, antes de entrar aí Eu não sei se tem que seguir pra cá Ou pra lá Mano Mano, eu não vou pra lá não, véi Lá tá muito escuro, véi Não vou lá não Na moral mesmo Vou pra cá, véi Lá provavelmente já dá ruim, véi Vou entrar aqui Não, já foi Talvez em uma outra vida eu chegue lá Falando pelas costas Manda aquele quadro Véi, fala que não vai acontecer nada, véi Se eu me virar aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu vou sair daqui, mano Arrepiei, véi Arrepiei, arrepiei Eu vou sair de lá, mano Véi, já arrepiei, véi Achei que eu ia morrer ali, véi Mano, eu arrepiei bonito ali, véi O bicho tava me olhando, mano WTF Mano, eu não sou pra jogo de terror não, mano Na moral Mas nunca tem nada nessas instantes Mas nunca tem nada nessas instantes Ô gente, mano, tudo igual Não tem nada nessas instantes Ah, meu Deus Uma boneca do capeta ali, véi Ah, meu Deus do céu Que isso, véi Para com isso, mano Bizarro, véi O jogo já tá me deixando doido, véi Outro quarto Ó, esse daqui dá pra abrir as gavetas Tem alguma nota? Não Que? Ai, nunca tem Nem abri, mano Vamos abrir outra porta aqui? Trancada Ahahahahahahahahahahaha Ai, que surro Véi, não faz isso de novo não, mano Não faz isso de novo não, véi Não faz isso de novo não, véi Só quero sair daqui, mano Não faz isso de novo não 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 dê risada não, sua boneca do capeta, cadê você? Só quero sair daqui, velho Ufa Nossa, a casa deles aqui, mano Nossa, ela tem muito quarto pra uma casa assim Muita porta, velho Muito bom, né? Fingi que eu não vi essas montes de bonecas aqui, velho Essas bonecas que ainda vão me perseguir, velho Ah, meu Deus, eu falei Vem, impressão minha, ou tá aparecendo umas bonecas, velho Ai, meu Deus Vem, aquela porta, aquela boneca, daquela Ah, meu Deus Eu vou morrer aqui, mano Jesus Cristo Meu Deus, a boneca tão possuída, mano Ai, meu Deus Velho, que porra é essa, velho? Pizarro isso, mano Sai de perto de mim, velho Sai de perto de mim, cara Que porra é essa, velho? Mano Mano, que capítulo, mano Nossa Tô todo arrepiado aqui, velho Olha que tem porta aqui, né, velho Que eu possa sair Só quero sair daqui, mano Sério, o que é que eu tenho que fazer aqui, velho? Pra poder sair desse quarto Ah, mano Ah, mano Não brinca, velho Não brinca com meus sentimentos, mano Nossa, não Nossa, não Mano Para com isso, velho Pra onde é que eu tenho que ir aqui, velho? Mano Mano, what the fuck is that, velho? Essa boneca aí, mano Véi, tô com medo disso, velho Vamos só seguir aqui, por favor Só seguir, só seguir, só seguir Bizarro, maluco Oxê, velho Oxê, velho Tá, vou voltar Vê se muda Nossa, mano Bizarro isso Mano, o what the fuck is dead é aquilo, velho Tá se mexendo ali, velho E o boneca tá possuída, mano Caralho, eu vou lá, velho Ai, deixa eu engolir meu susto aqui Vou lá, velho Mano Essa boneca vai pular em cima de mim, velho O boneca tá possuída, velho Essa boneca tá possuída, mano Sai de perto de mim, caralho Ai, meu Deus Caralho, corre, velho Corre, corre, caralho Corre, 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 vai Socorre Não dá pra virar câmera, velho Sai de perto de mim Socorre, velho Socorre, velho Ai, meu Deus Morri, velho Morri, velho O que aconteceu, velho Bizarro, mano Onde é que eu tô? Velho Ô, gente Eu voltei pra aquela sala, mano Sim É que agora eu vou pra onde? Eu vou pra cá Aqui agora é só um depósito Já não vou me trancar aqui, não, velho Vou sair daqui, mano Só tem essa porta aqui Que eu vou pra ela mesmo, mano Bora lá, velho Não vou entrar nessa porta aí, não, velho Ah, tem um pé Eu tive o sonho mais bonito de ontem Eu pensei que ele me veio Embracei-me Ele me amava Como ele antes Deu Mas Nós dois sabemos Que enquanto eu sonhei Meu sonho maluco Foi você Foi você Foi você Que ele realmente Luziu por Nossa, mano Será que eles brigavam porque o cara tinha um amante, velho? Ou será que não? Sei lá, né, mano? Sim, desista, como sempre Vou pra cá mesmo, velho Se eu tô desistindo, não sei, mas é pra cá que eu vou Pô, gente, mano, tá trancado em baixo Nada Não Deixa eu ver o que é que tem aqui Ó, sério, mano, só dá pra entrar aqui Nesse quarto, mano Logo no quarto das bonecas, velho Vem Alguma coisa bizarra vai acontecer aqui Meu Deus Fofo falsário zombando de mim Ainda deitado entre os brinquedos Brinquedos são proibidos Mano, o cara tem uma fascinação por rato, velho Aff O cara gosta tanto de rato assim, velho Vai morar no esgoto, velho Olha, peguei alguma coisa aqui Uma manivela, eu acho Sei lá o nome disso Agora onde é que encaixa Nada ali Acho que é nisso aqui Aqui Mano, não dá pra mexer mais nada, velho Só acompanhar Mano, alguma coisa vai dar ruim aqui, velho Mano, as paradas começam a mexer sozinho, velho Quarto tá vivo, mano Véi, não tô gostando disso, velho Qual é isso, mano? Não, velho Cadê a luz, mano? Não, não Faz isso não, mano Olha o boneco possuído ali, mano Caralho, velho As bonecas esquizofrênicas, velho Não, mano Mano, isso vai dar ruim, velho Quarto já, a cama já sumiu, mano Quarto tá grande, mano Silêncio, bebezinho, a noite estremece Mano, não Não Eu tô muito medroso, pai Fiz telhas esmorece E o quarto escurece Não, não Ah não, mano Vai embora, velho Mamãe costumava vir te guinar Mano, e agora? Oh, velho Caralho, mano Onde ela está agora? Não sei te falar Não, mano Para com isso, velho Peraí, essas bonecas são encapetadas, velho Sai Glória a Deus Mano WTF, mano Ah, tem uma manivela aqui Ah, tem uma manivela aqui Ah, tem uma manivela aqui Vem embora então, velho E aí, velho, dá pra sair? Meu Deus, ainda tem coisa pra fazer aqui, velho Ah, tem uma parada brilhando ali Ah, tem uma parada brilhando ali Ah, tem uma parada brilhando ali Porque esse aí era o... O item, né? Do capítulo Agora, provavelmente quando eu sair daqui Vai voltar pra aquela parte do quadro Onde tudo começou É, provavelmente esse daí era o item Do capítulo Esse aí, acho que não tem mais nada pra fazer aqui Caralho, mano Deixa eu girar aqui e tudo vai estar acabado Caralho Ai, meu Deus Velho, sai daí, velho Eu quero sair daqui Puta que pariu, velho Por essa eu não esperava, velho Eu acho que é pra cá, eu vou pra cá Aê, glória a Deus Se foi Vamos ver aqui se surgiu alguma coisa Provavelmente a da mulher grávida, claro Quanto aqui surgiam Só daqui não, não Não É, só aquela foto da mulher grávida Mano, esse quarto Cada capítulo que passa Só fica mais bizarro, mano Olha isso, velho Vê se surgiu alguma coisa aqui Ah tá, as pinturas ali Os papéis lá Vamo pintar aqui Vamo pintar aqui Nossa, mano Bizarro esse quadro Nossa Vamo ver aqui Vamo ver aqui Eu Ódio Mesmo agora Perdido Sozinho Desesperado Você sempre esteve sozinho Você sempre será Esperançoso Um erro grave Termine isso É, viu galera Tá 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 tomando forma o quadro, mano Aqui o item Provavelmente foi a crina do cavalo Digamos assim Tem dois capítulos ainda Esse e mais um Não O que vem agora E mais um E é isso aí galera Próximo capítulo Próximo vídeo Se vemos lá Até a próxima E o próximo capítulo De Leia Sofia Falou